Sempre vai haver uma canção contando tudo de mim Sempre vai haver uma voz cantando tudo, tudo de nós Eu perco sono e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê A noite é muito longa e eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo Rágrimas e chuva molham o vidro da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu dou plantão dos meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante Que justifique a vida ou pelo menos esse instante? Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Eu perco sono e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê Sei porquê, sei porquê Sei porquê A noite é muito longa e eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Quis fazer Será que existe alguém no mundo? Eu vou contando as horas Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto No meu quarto No meu quarto Eu vou contando as horas No meu quarto Eu vou contando as horas Eu vou contando as horas Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ruas vazias de gente Testemunhando desejos Antecipando teus gestos Leves, complexos, simples Em pleno voo noturno Zona de cura, alegria A solidão sozinha Corria atrás de mim Experimentando assim Assim Hoje Hoje é meu dia de gente Hoje é proibido dormir Hoje é meu dia de gente Até o amanhecer Quero estar com você Em pleno voo noturno Zona de pura alegria A solidão sozinha Corria atrás de mim Experimentando assim Assim Hoje Hoje é meu dia de gente Hoje é proibido dormir Hoje Hoje é meu dia de gente Até o amanhecer Quero estar com você Quero estar com você Com você Quero estar com você Quero estar com você Com você Obrigada! Agora uma nova canção Nada Sei Dessa vida Vivo sem saber Nunca soube Nada saberei Sigo sem saber Que lugar Que lugar Me pertence Que eu possa abandonar Que lugar Me contém Que possa Me parar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errando Enquanto o tempo Me deixar Errando Enquanto o tempo Me deixar Nada sei Desse mar Nada sem saber Disse aos peixes, suas pernas Disse eu não respirar Nesse mar, os segundos Insiste em naufragar Esse mar me seduz Mas é só pra me afogar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar passar Errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Maio Já está no final O que somos nós, afinal Se já não nos vemos mais Estamos longe demais Longe demais Maio Já está no final É hora de se mover Pra viver mil vezes mais Esqueça os meses Esqueça os seus finais Eu preciso de alguém Sem o qual eu passe mal Sem o qual eu não cedo a ninguém Eu sei que eu preciso de alguém Eu sei que eu preciso de alguém Eu sei que eu preciso de alguém Maio Já está no final É hora de se mover É hora de se mover Pra viver mil vezes mais Esqueça os meses Esqueça os seus finais Esqueça os finais Eu preciso de alguém Eu preciso de alguém Sem o qual eu passe mal Sem o qual eu não seja ninguém Eu preciso de alguém Eu preciso de alguém Sem o qual eu passe mal Sem o qual eu passe mal Sem o qual eu não seja ninguém Eu preciso de alguém Eu preciso de alguém Maio 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 Júlio, julho, agosto, setembro Júlio, julho, agosto, setembro Outubro No vento, setembro Eu queria apresentar pra vocês agora Um príncipe De olhos verdes Pra cantar comigo Na rua, na chuva, na fazenda Eu quero receber com as palmas de vocês E todo o carinho E todo o amor Pra me dar um cheiro Lenine Eu quero receber com as palmas de vocês Não estou disposto A esquecer com as palmas de vocês A esquecer seu rosto de pés E acho que é tão normal Dizem que eu sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos Jogue suas mãos para o céu Agradeça-se a casa Jogue suas mãos para o céu Alguém que você gostaria Que soubesse sempre com você Na lua Na lua, na chuva, na fazenda Por uma casinha Ou numa casinha que exaltei Não estou disposto Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que eu sou louco Dizem que eu sou louca Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu Agradeça-se a casa Onde tiver Alguém que você gostaria Que Que estivesse sempre com você Na lua Na chuva Na fazenda Por uma casinha que exaltei Jogue suas mãos para o céu Agradeça-se a casa Onde tiver Alguém que você gostaria Que Estivesse sempre com você Na lua Na chuva Na fazenda Uma casinha que exaltei E eu te saltei Eu te sigo Eu te sigo Valeu, Lenine! Obrigada! Saí de casa A procura de ilusões Coincidência E confirmações Alguém com seu nome Alguma lembrança Alguma palavra Aquelas canções O mundo assim Parece tão pequeno Eu continuo tendo visões Depois que nos encontramos Eu esqueço todo o tempo Que fiquei sem te ver Fora tanto que eu me perco Fora tudo mais que eu penso Eu só penso em você Só penso em... Eu só penso em você 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 Fique em casa Ninguém com seu nome Ninguém com seu nome Nem sua feição Nenhuma esperança Nenhuma canção O mundo assim O mundo assim Eu só penso em você Só penso em você Só penso em você Grande hotel Aplausos Aplausos Se a gente não tivesse feito Tanta coisa Se não tivesse dito Tanta coisa Se não tivesse inventado Tanto Podia ter vivido Um amor grande hotel Se a gente não tivesse Se a gente não tivesse tudo Tão depressa Se não tivesse tudo Tão depressa Se não tivesse exagerado A dose Podia ter vivido Um grande amor Um dia um caminhão Atropelou a paixão Sem teus carinhos E tua atenção O nosso amor Nosso amor se transformou Em bom dia Qual o segredo da felicidade? Será preciso ficar só Pra se viver? Qual o sentido da realidade? Será preciso ficar só Pra se viver? Se a gente não tivesse tudo Tão depressa Se não fizesse tudo Tão depressa Se não tivesse exagerado Tão depressa Se não tivesse exagerado Podia ter vivido Um grande amor Um dia um caminhão Atropelou a paixão Sem teus carinhos Em bom dia O nosso amor Me cortou O nosso escондido O nosso amor Preciso ficar só pra se viver Só pra se ver Ficar só, só pra se ver Ficar só, só pra se ver Ficar só, só pra se ver Essa vai pro Gilberto Gil, Bob Marley, pra todo mundo que é da música e todo mundo que é da paz Gil Marley Bomba, avião, helicóptero Outras tragédias não soam Barulho, barulho Muito barulho, por nada, por nada no futuro Vamos falar mais baixo Vamos parar pra escutar Uma barriga roncando Uma mamãe chorando Vamos ouvir a noite cair E o sol ajudá-la a se levantar Como violão pandeiro Para animar o auditório Ir pra casa Ir pra casa em paz E feliz Outra beleza não há Outra beleza não há Outra beleza não há Silêncio 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 Façam silêncio Ouçam Gil Marley cantar Vamos falar mais baixo Vamos falar mais baixo Vamos parar pra escutar O pão do tambor Um abacateiro em flor Vamos fugir da solidão Grindão Tym- Boca beleza não há Boca beleza não há Obrigada. Um grande país é como um grande amigo. Você pode estar longe dele, mas ele nunca sai de dentro de você. E agora a gente vai apresentar para vocês, pela primeira vez, essa música que é uma parceria do Jorge Israel, Nilo Romero e Cazuza. Brasil! Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer. A pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Brasil! Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil! Mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil! Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer. Apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me elegeram a garota do fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Brasil! Vê TV a cores na taba de um índio, programada pra só dizer sim. Brasil! Mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil! Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Grande pátria, grande pátria, desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Não vou te trair. Brasil! Mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil! Brasil! Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Brasil! Mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome da teu espaço Confia em mim Oh, meu Brasil Viva Cazuza! Obrigada! Gostei de alguns garotos Mas depois de você Os outros são os outros Ninguém pode acreditar Na gente separado Eu tenho mil amigos Mas você foi O meu melhor namorado Procuro evitar comparações Entre flores e declarações Eu tento te esquecer A minha vida continua Mas é certo que eu seria sempre sua Quem pode entender Depois de você Os outros são os outros E só Depois de você Os outros são os outros Os outros são os outros Amanhã é 23 Aplausos Do meu rosto E os meus cabelos Brancos Aparecem A cada ano No final do mês de agosto Há 20 anos Você nasceu Ainda guardo um retrato antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta Alimenta a minha dor Tua pose de princesa De onde você tirou Amanhã 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 É 23 São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo Faz tanto tempo que eu não te vejo Com o teu beijo outra vez É impossível Tchau Até a próxima yarn Arquata Ferreira O Kit ifer Amanhã é 23, são oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Queria o teu beijo outra vez Amanhã é 23, são oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Queria o teu beijo outra vez Amanhã, outra vez Amanhã, outra vez Amanhã Agora eu queria chamar ao palco para tocar com a gente aqui Essa fera das guitarras elétricas e acústicas também Vai tocar com a gente uma das nossas músicas mais conhecidas Como eu quero Edgar Scanduja Aplausos 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 Diz pra ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Você é sério Dramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você Eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Agora não tem jeito Você tá numa cilada Cada um por si Você com mim Mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Vem que eu te ensino Ah, eu quero você como eu quero Vem que eu te ensino Que eu te ensino Eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uma boa Aqui estou eu sozinho com o tempo O tempo que você me pediu Isso é orgulho do passado Um presente pra você Uma delicada lembrança Branca neve que nunca senti Solidão me deixe forte Talvez resolva meus problemas Eu morreria por você Eu morreria por você Sem saber do que sou capaz Música Mudanças no meu comportamento Distância louca de mim mesmo Vontade de sentir o passado Presente pra você Eu morreria por você Eu morreria por você Eu morreria por você Eu morreria por você Sem saber do que sou capaz Papapapapá Obrigado, obrigado. Valeu, Kid. Valeu, Edgar. Obrigada. Eu tive um sonho Vou te contar Eu me atirava Do oitavo andar Que era preciso Fechar os olhos Pra não morrer E não me machucar É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Eu tive um sonho Muitos soldados Me procuravam dentro do meu prédio E era preciso Voar pelas escadas Pra não deixar que ele chegasse em perto É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima do seu É o que devemos fazer É o que devemos fazer Não Não deixe de cruzar Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima do seu Do seu Do seu Eu vou jogar meu corpo em cima... É o que devemos fazer No deixe de cruzar Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não vou mais falar de amor De dor, de coração, de ilusão Não vou mais falar de sol Do mar, da rua, da lua ou da solidão Meu vício agora é a madrugada Um anjo, um tigre e um gavião Que desenho acordada Contra o fundo azul da televisão Meu vício agora é o passeio do tempo Meu vício agora é o movimento É o vento, é voar É voar Não vou mais verter Lágrimas baratas sem nenhum porquê Não vou mais vender Melos manjadas de karaokê E mesmo assim fica interessante Não ser o avesso do que eu era antes De agora em diante Ficarei assim, desedificante Meu vício agora é o passeio do tempo Meu vício agora é o movimento 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 Quando você vem pra passar o fim de semana Eu finge que tá tudo bem Mesmo duro ou com grana Você ignora tudo o que eu faço Depois vai embora Diz a tantos nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quando você vem pra passar o fim de semana Eu finge que tá tudo bem Eu finge que tá tudo bem Mesmo duro ou com grana Mesmo duro ou com grana Você ignora tudo o que eu faço Depois vai embora Quero te encontrar Quero te amar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Meu mar Meu mar Meu mar Meu mar Minha terra, meu mar Minha terra, meu céu, 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 meu mar Aplausos Quanto tempo se passou Quem sou eu e onde estou? Será que fomos apressados Ou foi o tempo que parou? Será que estamos parados Congelados no espaço? Desde que estamos aqui Eu não quero saber quem Quem está por cima? Quem está por baixo? Com você o tempo para Sem você o tempo voa Sem você eu perco tempo Com você me sinto imortal Eu quero ver você Ficar no meu lugar Eu quero ser você Ficar no seu lugar Será que fomos apressados Ou foi o tempo que parou? Será que estamos parados Congelados no espaço? Com você Com você o tempo para Sem você o tempo voa Sem você eu perco tempo Com você me sinto imortal Eu quero ver você Ficar no meu lugar Eu quero ser você Ficar no seu lugar Eu quero ver você Ficar no meu lugar Eu quero ser você Ficar no seu lugar Eu quero ser você Ficar no seu lugar Eu quero ser você Ficar no seu lugar Eu quero ver você Ficar no meu lugar Eu quero ser você Ficar no meu lugar Eu quero ser você Obrigada 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 Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Eu vejo seu poster Na folha central Eu vejo sua boca Te falo bobagem Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha sobração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be alone Preciso de uma chance De tocar em você De tocar em você Gartar a vibração Que sinto em sua imagem Feche Feche os olhos Pra te ver Você nem percebe Penso em provas de amor Ensaio um show personal Eu vejo seu pôster Eu vejo seu pôster Eu vejo seu pôster Na folha central Vejo sua boca Eu vejo seu pôster Fantasmas no meu quarto Um grande Te요 Que sinto em sua imagem Obrigada Pra conservar o amor Há que se inventar Uma forma inédita de amar Se ele não vingar Há que se tentar Uma transformação Uma revolução Te amo pra sempre Te amo demais Até daqui a pouco Até nunca mais Te amo pra sempre Te amo demais Até daqui a pouco Até nunca mais Nunca mais Nananana 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 Nunca mais Nananana Fique bem quietinha então Que eu já volto já Não faça Não faça nada Que eu não vá gostar Enquanto você pensa em me beijar Eu penso no jantar Eu olho para o céu Eu olho para o mar Te amo pra sempre Te amo pra sempre Até daqui a pouco Até nunca mais Te amo pra sempre Te amo demais Até daqui a pouco Até nunca mais Nananana 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 Nunca mais Nananana Pintura Íntima, que para os íntimos se chama Fazer Amor de Madrugada. Vem, amor, que a hora é essa? Vê se entende a minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô molhado Deixa as contas que me duvidas Contas o que interessa pra nós Fazer Amor de Madrugada Amor com jeito de virada Fazer Amor de Madrugada Amor com jeito de virada Fazer Amor de Madrugada Amor de Madrugada Amor com jeito de virada Amor de Madrugada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.